Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vim, então, fazer o vídeo de leituras e novidades na estante agora no mês de junho. Não li muita coisa, foi um mês bastante movimentado, bastante ocupado, mas, enfim, coisas legais foram lidas. Começando, então, com a história da menina perdida, da Helena Ferranti. Quem viu o vídeo de maio do projeto da Niernaud, a gente leu os anos, e eu comentei lá que eu estava assistindo a série da HBO, Amiga Genial, reassistindo, na realidade, estava reassistindo a série, e quando terminou a terceira temporada eu fiquei com aquele bugzinho de querer ler o último livro. Então, é para se a série continuava, o quarto e a última temporada é para ser esse ano ainda, não sei datas específicas, mas, enfim, peguei a história da menina perdida, então. É a segunda vez que eu leio esse livro, foi uma releitura. Obviamente, fiquei envolvida com o enredo em si, é o que a Helena Ferranti faz com a gente, mas eu acho que essa releitura me trouxe uma coisa um pouco diferente, que foi um olhar mais voltado também para a estrutura narrativa e as outras coisas que estão acontecendo junto com esse enredo. E eu acho que muito dessa percepção também veio de Léa Niernaud, porque Os Anos da Niernaud é uma obra muito sobre o passar do tempo e como as coisas vão mudando no passar do tempo. E quando eu estava lendo a Niernaud e assistindo Amiga Genial, eu comecei a perceber que a Helena Ferranti também coloca muito desses comentários, só que de um jeito completamente diferente do que a Léa Niernaud faz, mas ela coloca, quando, sei lá, uma personagem tem uma ascensão financeira, ela começa a consumir mais produtos que agora estão disponíveis, não estavam disponíveis antes, por exemplo. Então, ela também tem isso dentro da narrativa dela, e eu acho que foi isso que ficou mais evidente para mim, nessa releitura, essa leitura do tempo passando, se afastando do período pós-guerra, dessas mulheres crescendo e podendo fazer coisas que as mães, em geral, não podiam fazer, ou não puderam fazer, enfim, esse desenvolvimento todo. Gostei muito da releitura, e é isso. Eu já tenho vídeo para esse livro aqui no canal, então, caso alguém queira saber mais especificamente. Aliás, não comentei, mas a tradução é do Maurício Santana Dias, saiu pela Biblioteca Azul. Depois disso, eu li o The Garden Against Time, O Jardim Contra o Tempo, na busca de um paraíso comum, da Olivia Lange. Esse aqui saiu pela aplicadora. É um livro que tinha muito para eu gostar muito, e eu só gostei, ok, tive problemas com algumas partes. Olivia Lange é uma escritora britânica, e aqui ela vai contar para a gente a relação dela com os jardins, mesmo quando ela morava nos apartamentos pequenininhos, e muitas buzinas acontecendo lá de fora. Ela buscava tentar criar plantas, ter jardins, e até o momento, ali na época de Covid, em que ela vai comprar uma casa, na realidade o marido e ela vão comprar uma casa que tem um jardim muito específico, que foi feito por um jardineiro, um paisagista famoso, vai falar sobre esse paisagista, sobre a história dos jardins e tal. Ela assume uma perspectiva um pouco mais interdisciplinar, ela vai discutir, por exemplo, questões coloniais, essa ideia de colecionar as plantas, ter plantas de vários lugares no jardim e tal, que vem junto com os zoológicos, os museus, museus de história natural, todo esse movimento ali que acontece na época imperialista. Ela vai comentar sobre isso, por exemplo, e ela chega a mencionar o privilégio que é ter um jardim próprio hoje. Mas me parece que ela colocou essa parte no livro só para não receber essa crítica, que ela não falou sobre isso, porque é muito rápido, ela não se preocupa muito em aprofundar esse debate, parece assim, ah, mencionei, mencionei que é um privilégio e acabou. Não preciso discutir mais muito profundamente. Na realidade, parece que ela queria mesmo falar sobre jardins britânicos, de gente privilegiada, e teve que passar pelo resto para se encaixar no mercado editorial de hoje. Essa foi a sensação que eu tive, na realidade. Tem bons momentos, ela vai conectar, inclusive, a ideia do paraíso presente na Bíblia e na literatura, vai falar sobre o John Newton, por exemplo. Então, é legal essa perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar que ela adota dos jardins, mas para mim faltou ainda alguma coisa. e sobrou a parte de historinhas muito longas e não tão interessantes para mim sobre esses jardins britânicos e tal. Então, ficou aí no meio do caminho. Para mim, não foi um livro muito imperdível, pontos interessantes. Mas queria... É o tipo de livro que eu queria ter gostado, mas... Depois disso, li um livro que eu gostei bem mais, que foi o Leitura Fácil, da Cristina Morales, tradução da Elisa Menezes, saiu pela Mundarel. Eu amei esta capa muito. E foi uma delícia ler esse livro. Uma delícia estranha. Uma delícia estranha ler esse livro. Eu escrevi uma resenha sobre ele para o Rascunho e acho que não vai ter saído ainda no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou ver se tiver disponível. Eu deixo o link ali embaixo. Mas, se não, é só ficar de olho lá no Rascunho, que deve ser em breve. Ele é uma escritora espanhola. E ela tem quatro personagens aqui. São quatro moças, quatro mulheres com disfunções cognitivas diferentes. E elas são todas parentas. E elas vão morar juntas com acesso a um projeto do governo de inserção que ajuda pessoas que necessitam de ajuda a morarem no apartamento, com apoio de pessoas do serviço social, enfim. E a gente vai ter acesso em jeitos narrativos diferentes à realidade de cada uma delas. Então, a gente tem uma nártida em primeira pessoa, a gente vai ter uma que está escrevendo um romance em leitura fácil, que é o gênero para ser mais acessível, daí que vem o nome do título. Outra delas participa de um grupo anarquista de ocupação de casas, ocupação imobiliária. E ela aparece nas atas, a voz dela aparece nas atas desse grupo. E a última está sendo interrogada por parte de um processo. E a gente acessa a voz dela, então, nos registros disso. E é assim que a gente fica sabendo da vida delas. Como que é para elas existirem no mundo, quais são as dores, quais são as dificuldades, como elas se sentem mal compreendidas, mal auxiliadas, mesmo pelas pessoas que em tese deveriam auxiliar essas pessoas. Tem muito um debate sobre inclusividade, capacitismo. E, para mim, foi um livro muito redondinho. Parece que tanto a Cristina Morales sabe o que ela estava fazendo para escrever o livro, e a Elisa sabe o que estava fazendo para traduzir, porque a gente lendo percebe que é um livro difícil de traduzir. de muitos problemas, de muitas pegadinhas aqui ao longo do livro. Então, ela ter feito um trabalho tão bom realmente evidencia essa qualidade da obra e da tradutora. E é isso, assim. Ele é um livro, por um lado, fácil de ler, porque a gente fica envolvida nessas vozes, nessas mulheres. É difícil, porém, de acessar essa realidade também, né? É aquele tipo de coisa que a gente... Quando a gente acessa, né? Mesmo que seja pela ficção, pela lente das personagens, mas quando a gente acessa esses problemas, isso tudo acontecendo, é difícil também para a gente continuar insensível a isso. Eu gostei muito do livro, indico bastante, indico muito para quem gosta de ler autoras novas fazendo coisas diferentes. Acho que a Cristina Morales, com certeza, uma voz literária muito interessante, e vou ficar de olho no que ela anda publicando também, porque foi uma leitura muito boa. Por fim, a última leitura completa deste mês foi o livro do Projeto Arminiano. Hoje eu tenho vídeo dele aqui no canal, é o A Outra Filha, tradução da Marília Garcia, publicado pela Fósforo. Aqui, não vou entrar em detalhes também, porque já temos um vídeo sobre ele, mas a Anier non vai falar sobre uma irmã que ela teve, na verdade, os pais dela tiveram uma outra filha, que faleceu antes da Anier non nascer, e então elas não se conheceram, e vai falar sobre essa relação na vida dela, essa ausência sentida pelos pais, e o que ela sabe sobre isso, e o que ela pensa sobre isso enquanto adulta. É um livro um pouco diferente da Anier non, eu diria, porque é menos diretamente sobre uma experiência dela, ou é também sobre a experiência dela, a experiência dela da ausência dessa irmã, inclusive ela não falava com os pais sobre isso, os pais não falavam com ela sobre isso, então, enfim, tem muitas, muitas camadas, esse livro, eu diria, então, caso alguém tenha interesse, o vídeo vai estar linkado em algum canto. E então, para a filha de livros novos, aqui na minha estante, uma filha modesta, eu diria, começando com um que entra meio nas leituras, é um livro que eu estou lendo, e estou na metade, mais ou menos, então eu devo terminar agora, em julho, eu recebi da Companhia das Letras, o Eva, como corpo feminino, conduziu 200 milhões de anos de evolução humana, da Kiet Bojana, a tradução da Fernanda Abreu. Vocês têm acompanhado, eu ando gostando muito de ler livros de divulgação de biologia, e esse se encaixa perfeitamente nos interesses de biologia e feminismo, ela começa falando sobre esse viés masculino que a gente tem na ciência, e vai tentar procurar na pesquisa biológica, de desenvolvimento, mas também arqueológica, exemplos de espécimes mulheres que nos indicam como foi a evolução do corpo feminino para chegar no que ele é hoje. E é muito interessante, eu gosto muito de como ela está encaminhando tudo isso, mas é um livro um tanto denso, tem muitas notas, passa por muitos temas que às vezes eu não conheço, como pessoa que não é da biologia, então às vezes exige umas pesquisinhas de Google, laterais, paralelas ao livro, mas estou gostando muito da leitura, então a gente volta para falar sobre ele quando terminar. Nas outras novidades, algumas compras esse mês, presentes, algumas coisinhas recebidas também. Um presente, então, foi Mulheres Invisíveis, o viés dos dados em um mundo projetado para homens, de Carolina Criado Pérez. A tradução, temos tradução, a gente produzindo? A tradução da Renata Guerra, a Carolina Criado Pérez é britânica e ela vai comentar aqui sobre questões de gênero a partir de dados. Ela vai falar então sobre mercado de trabalho, sobre design, sobre medicina, o atendimento médico a mulheres, vida pública, política e, enfim, o que dados podem nos dizer na relação de mulheres com tudo isso. Estou bem interessada com esse aqui, acho que vai ser bem legal. um que também estou empolgada para conhecer é o A Obrigação de Ser Genial, da Bettina Bonsalves. A Bettina é argentina, isso, e ela vai discutir aqui, são ensaios, ela vai discutir a criação literária e essa expectativa que as pessoas têm que qualquer livro que elas vão ler tem que ser genial, não vai discutir a ideia do genial. Eu já escrevi um texto, inclusive, sobre os problemas de usar essa palavra genial e, então, estou muito interessada para ver isso, mais, essa discussão bloqueada, a tradução desse aqui é da Silvia Massimini Félix e saiu pelo Bazar do Tempo. No projeto Ani Ernau, temos um Ani Ernau novo, que é uma mulher, tradução da Marília Garcia, publicado pela editora Fósforo. Esse aqui vai ser o último livro, então, que a gente vai ler. Cronologicamente, ele iria antes, mas como a gente já passou do momento em que ele teria que ser lido e foi lançado depois, eu vou deixar ele para o final. Mas, enfim, estamos estendendo mais um mês do projeto. É da Camila Souza Vilada, A Viagem inútil, transescrita da Fósforo, publicado, tradução da Silvia Massimini Félix, de novo. A Camila Souza Vilada é uma escritora que já veio para Flipe, inclusive, trans, e aqui ela vai fazer ensaios autobiográficos para falar sobre suas memórias e refletir sobre literatura escrita família. Estou bem curiosa com esse aqui e tenho bastante vontade também de conhecer os romances dela que eu não li ainda. Um, uma autora que eu tenho bastante vontade de conhecer que eu não li ainda, Flor Yeg, Os Suaves Anos do Castigo. Esse aqui saiu pela editora Aene, com tradução da Prisca Augustoni, Augustoni, desculpa. ela nasceu em Zuri, que é a autora, né, a Fê, e mora em Milão. Se eu não me engano, ela escreve italiano, traduzido do italiano, pelo menos, está escrito aqui. É uma autora, então, que eu tenho bastante vontade de conhecer e é mais ou menos isso que eu sei. Não pesquisei tanto sobre o livro especificamente. Um lançamento muito, muito legal de um projeto muito legal. Esse aqui é o Amores, uma coletânea de epigramas greco-romanos da editora Libelos. Na realidade, esse aqui eu também li, eu esqueci de colocar naquela filha. isso aqui é um resultado de um projeto que aconteceu em paralelo à Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná, que foi um laboratório de editoração. Então, eles formaram, os alunos formaram vários grupos para editar, cada grupo editou um livro. E esse aqui, então, é uma coletânea de epigramas greco-romanos girando ao redor do tema amor, que foi lançado agora, então. São vários autores diferentes, vários tradutores diferentes, são 11 tradutores no total. E a edição ficou uma graça, tem um verniz na capa, a edição ficou bem bonita, tem várias ilustrações também e tal. Eu liei em PDF para ajudar na mediação do lançamento deles, e daí eu ganhei minha cópia lá, enfim, foi um prazer conhecer a obra e achei tão interessante ver alunos de letras envolvidos com editoração, infelizmente não é algo tão comum assim, então foi bem legal e recomendo deixar o link ali embaixo também para quem quiser dar uma olhadinha. Bom, outro livro que eu comprei no lançamento foi A Beleza do Marido, um ensaio ficcional em 29 termos, da Anne Carson, publicado pela Bazar do Tempo. O lançamento foi com as duas tradutoras, a Emanuela Siqueira, conhecida como Manua aqui nesse canal, e a Julia Reis. Foi muito gostoso ouvir as duas falando sobre o processo de traduzirem juntas esses poemas. É um livro que a Anne Carson vai escrever sobre a relação dela com o marido e se inspirando lendo poesia e literatura clássica. Enfim, eu estou pensando, inclusive, em depois que eu terminar um ano com a Anne Arnault, de seguir essa lógica de ler a obra de uma determinada autora e a Anne Carson é uma das que eu acho que tem potencial para entrar nisso. Vamos ver se isso vai se materializar depois, mas a ideia existe. Outro livro que chegou aqui que eu estou com bastante vontade de ler é da Tereza Wachowicz, uma análise da linguagem médica para uma paciente linguista que saiu pela editora UFPR. A Teca foi minha professora de linguística de semântica, especificamente, na universidade e ela foi, ela teve câncer, foi tratada e vai fazer aqui um ensaio, um comentário sobre esse processo e ter uma máquina fazendo barulho e já estamos acabando. Sobre como isso tudo foi para ela do ponto de vista de uma paciente linguista, né? Então, acho que vai ser uma leitura bem interessante. E, por fim, dois livros que eu recebi do pessoal da Companhia das Letras, do Carlo Rovelli, temos a Ordem do Tempo e o Buracos Brancos Dentro do Horizonte. Os dois são publicados pelo selo da Objetiva. As traduções, o A Ordem do Tempo é da Silvana Kubuti e o Buracos Negros é dela, também da Silvana Kubuti. Eles me mandaram por conta do lançamento do filme A Ordem do Tempo, que eu fui assistir. é um filme bem legal. Eu acho que é bem diferente pelo que eu dei uma olhada aqui no livro. O livro é mais não ficção mesmo, né? É um livro de divulgação propriamente dito. Enquanto lá, a gente tem uma situação de um potencial fim do mundo e as personagens estão interagindo ali no ambiente de uma casa e vão conversar sobre essas coisas. E esses temas mais físicos dos personagens é físico e vai, então, tentar explicar para os outros o que está acontecendo. Enquanto aqui a gente tem a coisa um pouquinho mais rápida, assim, né? Mas achei um jeito muito interessante de adaptar uma não ficção para algo que não é um documentário. Enfim, estou curiosa para conhecer os livros dele também. Bom, pessoal, é isso. Então, esse foi o mês dos livros de junho aqui. Não muitas leituras, algumas coisas novas, mas, enfim, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me comentem se já leiram alguma dessas coisas e até o próximo. Tchau, tchau.